Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala, nós não pegamos a vaquejada, nós não pegamos a vaquejada. O hit Casca de Bala dominou as paradas de sucesso e é o hit viral do momento. Segura meu povo, aqui é assim, eu tô na vaquejada também. A música caiu na graça do povo e também dos famosos. Todo mundo se entregou ao hit. Final de semana tem, nós vamos para o morrão, eu e Casca de Bala, digire copão na mão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado, cinco horas da manhã e nós botando o pé. A jaqueirinha do, o pachaço, o sonorão e o meu parceiro vai ser amador. O compositor da música Casca de Bala é o Flávio Pisada Quente, que vendeu a música para o cantor Túlio Milionário. E foi na voz de Túlio que a música fez o maior sucesso. Aqui é o Flávio Pisada Quente, meu povo. Já tá esquentando aqui tudo? Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e Casca de Bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e Casca de Bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado, cinco horas da manhã e nós botando o pé. Conta pra gente, Flávio Pisada Quente, ele que é o compositor do hit Casca de Bala. Você imaginou que em tão pouco tempo a música foi lançada agora em março, alcançaria o topo? Como ela tá viralizada, assim, sucesso? Finalzinho de dezembro agora que eu fiz essa música e eu sou um cara, eu sou muito ligado nas redes sociais, vejo o que a galera tá comentando, quais são os bordões, as expressões que a galera tá falando. E isso vira música. E o Casca de Bala não foi diferente, a gente fez essa obra aí. E tá viralizada aí, não só nacional, mas também global. A gente vê os times de futebol também usando a expressão Casca de Bala e a gente fica muito feliz. Todo mundo usando essa expressão Casca de Bala, mas o povo quer saber, o que significa Casca de Bala? Casca de Bala é aquele amigo que tá pronto pra todas as horas, né? O Casca de Bala se tornou uma expressão disso aí. Aquele amigo, companheiro pra todas as horas. Se tornou uma declaração, né? Uma declaração pública da amizade, do amor, do carinho, do afeto. Isso mesmo. Como é que foi essa composição? Você disse que tava lá na Paraíba, lá no sítio e de repente você sentou. Em quanto tempo você compôs o Casca de Bala? Eu já tava com a ideia do Casca de Bala na mente, já. Fui lá pra casa da minha mãe, que é no sítio, na zona rural, levei o teclado, que é o meu Casca de Bala, né? Levei o teclado, pronto, aí daí foi em torno de cinco minutos e já deixei tudo pronto, a letra, a melodia e os arranjos. Meu Deus. É, justamente, aí... Como é que pode, né? Muito rápido. Essa inspiração que vem e de repente tá prontinha a música e virou esse hit todo. Às vezes você leva até mais tempo pra fazer uma música e você acredita nele e ela não acontece, né? Já com o Casca de Bala foi diferente. Uma música que levou cinco minutos pra ficar pronta já com melodia e arranjo e chegou a esse sucesso todo. Agora me conta, você também gravou essa música e o Túlio Milionário, ao mesmo tempo, lançou a música? Isso mesmo, a música viralizou com ele, né? E respingou o sucesso pra mim também como compositor. Os meus números também subiram nas plataformas musicais e isso é muito bom. O Túlio tem o mérito dele e eu tenho o meu como compositor, né? Que é o criador da obra. Por que você acha que na voz dele viralizou e você se arrepende de ter passado a música pra ele? Olha, ele lançou primeiro do que eu, né? A música começou a andar por si só. Ele fez um trabalho na música, a música aconteceu. Assim, tem um pouco de arrependimento, mas não é aquele arrependimento com inveja do sucesso dos outros, não. A gente tem um arrependimento porque qual artista que não quer viralizar uma música na voz dele? No meu caso foi esse aí, mas foi no tempo, foi Deus quis assim, a música viralizou com ele. E tá tudo bem, graças a Deus. O sucesso tá aí, tanto pra mim como compositor e pra ele como intérprete. Já vem aí a música Espoleta, o Espoleta. Depois do Casca de Bala vem o Espoleta agora. Aquele cara que não para quieto, onde chega tem uma energia boa, faz amizade com todo mundo. Então, esse aí, lá no Nordeste a gente conhece como o cara é Espoletado, não para quieto. Então vai vir agora o Espoleta pra gente fazer aquele videozinho bacana. Essa é a nova aposta. Isso, a nova aposta. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e Casca de Bala derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e Casca de Bala derrubar o boi no chão.